É você sabendo não entrar na cumbuca alheia. Por que você vai querer entrar em cumbuca alheia? Não é isso? O que é entrar em cumbuca alheia? Cumbuca alheia é você se meter na vida dos outros sem ser chamado. Esse é o primeiro passo. Quando uma pessoa te pede ajuda, ela está te pedindo ajuda, ela está te dando a permissão para você ajudar ela e até mesmo envolver a espiritualidade para ajudar ela. Ok. E aí depende de você saber se você está pronto e preparado para ajudar essa pessoa. Depende de você encontrar o equilíbrio mental, espiritual, racional e emocional para ajudar essa pessoa. Depende de você. Se você consegue se equilibrar e ela te deu essa permissão, a pessoa te deu essa permissão para você ajudar, ótimo, ajude. Agora, se meter em cumbuca alheia, é você ver que a pessoa está ali. Nossa, aquela pessoa ali está ruim, hein? Olha, acho que tem um espírito com ela. Pera aí, deixa eu ajudar ela. Pera aí, e se aquele espírito que está acompanhando ela ali foi um karma que ela absorveu? E se aquela pessoa que está ajudando ela ali, que está ali, ela está sofrendo uma ação e reação, que é a lei da ação e reação, a lei de causa e efeito, e você se mete nessa cumbuca alheia? É claro que você vai absorver a carga, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, quando a pessoa te pede ajuda, ela já está abrindo, me ajude. Mesmo que seja de causa e efeito, a lei do retorno, lei de causa e efeito, ela está pedindo, me ajude. E aí cabe a você, primeiro passo, pedir permissão a Deus e aos guias da pessoa para poder ajudar a pessoa. É assim que não se pega a karma alheia, você sabendo trabalhar. Pai Paulo, peguei o karma ali, peguei uma carga negativa aí. Como me descarregar? Porque eu peguei. Tá, beleza. Agora que você pegou uma carga negativa, seja por meter a cumbuca, meter a mão na cumbuca onde você não foi chamado, por atrair negatividade, por N situações. Existem os famosos banhos de ervas. Existe a famosa firmeza para o anjo de guarda. Firmar o seu anjo de guarda. Não tem contraindicação. Esses dias uma pessoa me falou que a mãe de santo não deixava acender vela para o anjo de guarda, porque a vela para o anjo de guarda podia atrair espíritos negativos para dentro de casa. Falei, gente, estamos no século XXI. Se a pessoa está consagrando a vela ao anjo de guarda, que espírito negativo que vai entrar ali? E a vela é um facilitador para você poder se concentrar melhor. Não é que o anjo precise de vela, é verdade, mas é um facilitador. E essa facilitação conduz você a entender melhor, a sentir melhor, a ter o anjo de guarda e a espiritualidade mais próxima de você melhor. Banhos de ervas. Não vai sair procurando receita de banhos de ervas. Não vai sair procurando. Vou te passar um banho clássico aqui que não tem contraindicação nenhuma. Arruda, espada de São Jorge e alecrim. Nesse não tem contraindicação nenhuma. Não existe contraindicação para esse banho. Do pescoço para baixo. Não vai sair procurando na internet. Não vai pegar o banho que serviu para ciclano, para fulano, porque aquele banho para ciclano, para fulano, serve para ele. Talvez não serve, não sirva para você. Talvez sejam ervas que sejam ácidas demais e vai acabar te prejudicando ao invés de te ajudar. Existem as conexões diárias que você pode fazer. Um minuto diário de conexão, de agradecimento e ali você começa a se descarregar. Vai, Paulo, eu não conheço nada de ervas. Não conheço nada de ervas. Então, eu vou te dar uma dica aqui. No nosso MMF, nós temos um módulo. Um curso inteiro de ervas. Nós temos um módulo de ervas, que é um curso inteiro de ervas. Lá eu falo sobre erva ácida, erva atenuante, erva propiciatória. Ensino a fazer defumações, ensino a fazer fumos, ensino a preparar a preparar banhos macerados, banhos fervidos, banhos, diversos banhos, diversas defumações e você vai ter um facilitador das ervas para você na sua casa. O que? Sabendo fazer os banhos corretamente. É assim que você se descarrega. Firmando banho de guarda, tomando banho de ervas, conexões diárias. Então, não perca tempo. Entra aqui na descrição do vídeo, se inscreva no nosso módulo do MMF. Além do que, nós temos o curso de águas lá, o módulo de águas. Nós falamos todos os tipos de águas, água de todos os orixás, os líquidos sagrados, que já estão prontos, prontinhos para você. Para você estar na sua casa já e você não sabe que são líquidos sagrados que você pode usar para se descarregar. E é isso. Ai, Pai Paulo, às vezes eu sinto, às vezes eu sinto uma carga negativa em uma pessoa. Eu vejo de longe ali. Posso tirar, mais uma vez, se cuida primeiro. Quem é essa pessoa? Por que ela está assim? Mesmo que seja familiar, se cuida primeiro, entenda primeiro o que está acontecendo com aquela pessoa. Não vai querer tirar sem ver nada. É o que eu acabei de falar, mexer, colocar na mão e com o bucalier. mas eu estou sentindo que ela tem uma carga negativa. Então vai lá e orienta ela. Olha, através da minha espiritualidade, eu estou sentindo que você tem uma carga negativa. Faça uma oração ao seu anjo de guarda, faça uma oração para a sua espiritualidade para que eles possam te descarregar. Eu tenho certeza que a pessoa vai te agradecer. E se ela quiser a sua ajuda, ela vai te pedir. Você sentiu? Você consegue tirar? Aí depende de você novamente. Você está em equilíbrio? Você está pronto para tirar? Você está pronto para tirar? Você está pronto para não absorver nenhum karma alheio? Você está em equilíbrio mental, espiritual, racional e emocional? Está ou não? Seja sincero consigo mesmo. Seja sincero.